Vai ter gente que vai discordar de mim, vai ter gente que gosta, não tem problema, o YouTube tá aí pra concordar, pra discordar, pra gente bater esse papo aí nos comentários, não dá nada. Mas na minha opinião, faltou, né? Mais um videozão começando aqui no canal, estamos mais uma vez a bordo da BMW G310R E dessa vez pra fazer aquele videozão que o pessoal geralmente fica meio chateado, principalmente os proprietários dessa motoca, que é os 5 pontos negativos da BMW G310R Ou melhor, mas sim coisas aí que eu não curti no modelo Então rapaziada, não esquece de já largar o dedo no like, se inscrever no canal, quem não é inscrito, ativar o sininho pra não perder nenhuma notificação E lembrando, gurizada, temos vídeos novos todos os dias às 5 e meia da tarde, já tem bastante conteúdo aqui no canal, não só sobre a G310R Como também outras motos, não só da BMW, como diversas outras margens de testa e todo tipo de moto Então vamos lá rapaziada, sem muita demora, ora pro primeiro ponto negativo da G310R Não tem como negar, o valor da moto é muito alto, principalmente quando a gente relaciona ela com as suas principais concorrentes Que é a MT-03, líder do segmento, Kawasaki Z400 e também a única monocilíndrica, parelha com a G310R que seria a Duke 390 Então temos hoje aí um mercado de motos naked de entrada que oscilam entre 1 e 2 cilindros Um cilindro é a G310R e a KTM Duke 390, preços muito parecidos Só que a G310 acaba entregando menos motor quando comparada a Duke E depois né, as bicilíndricas MT-03 que é líder do segmento e Z400 que é a moto com a melhor performance do segmento Então hoje essa moto aqui, ela fica posicionada na mesma faixa de preço da líder, da moto que entrega mais performance E da KTM Duke 390, então é complicado rapaziada, a moto poderia ser mais barata Ela tem um valor alto em relação a concorrência Talvez sejam por essas questões que muita gente acaba né, querendo performance Ah, vou pagar caro numa moto dessa de entrada, então vou pagar caro pra ter um motorzão, pra ter um cilindro a mais Pra ter mais performance, mais torque, mais potência Então o cara acaba indo pra MT ou para a Kawasaki Muita gente visa isso, muita gente quer performance O comprador da BMW, ele visa acabamento, ele visa marca Mas não dá pra negar que a moto poderia ter um preço mais atrativo né, então Ah, quer entregar um motorzinho um pouco mais fraco, motor de um cilindro, motor com 34 cavalos Mas poxa, entrega um precinho melhor né cara, é muito caro, muito caro, muito caro, muito caro Mas faz parte, esse é o nosso mercado Vamos lá, o item 2 até tem uma certa relação com preço Mas é falando de motor, até falei um pouco de motor no item 1 Mas o item 2 é que cara, ela entrega a menor potência do segmento Se a gente pegar os 34 cavalos dela e botar ao lado da única monocilíndrica concorrente que é a KTM A KTM Duke 390 já entrega 44 cavalos São 10 cavalos a mais E a KTM ela é 373 cilindradas Consequência disso ela também tem mais torque e também é mais leve Então ela tem aquela explosão, ela tem aquela aceleração né, que empolga mais E se a gente botar as bicilíndricas MT-03, a MT-03 já tem né Apesar do torque muito parecido Ela tem 42 cavalos E se a gente botar as E400, cara, já são 48 cavalos Então pô, 34 cavalos pra 48 da Z400 é uma diferença absurda Então a gente né, sente falta do motorzinho de pelo menos, eu acho cara Que uns 40 cavalinhos a BMW conseguiria extrair da G310 E 40 cavalinhos extraídos desse motor, ela já ia ficar muito mais divertida Ela já ia ficar muito mais parelha com a Duke Ia perder pouca coisa em relação a Duke E não iria perder tanto em relação a MT-03 e a Kawasaki Z400 Então BMW, vamos trazer uma atualizaçãozinha de motor Se não quer mexer né, em muita coisa Traz pelo menos um motor um pouquinho mais forte Pra ela ficar mais parelha com o segmento 300 De entrada, 300, 400, porque cara Querendo ou não, a parcela de comprador que busca acabamento e marca É muito menor do que a parcela de comprador que quer acelerar, que quer diversão Então se eles ouvissem a gente, botasse o motorzinho um pouco mais forte Talvez atenderia também esse público que busca emoção no acelerar Que liga pra acabamento, quer uma marca premium Mas também quer emoção acelerar Hoje ela não traz essa emoção tão grande quanto uma Z400 e uma MT-03 Galera, item 3 Vou perder aqui a entrada, cara Meu Deus do céu Perdi, quase perdi a entrada Ainda passei por cima da tartaruga Ali de trás Tartaruguinha é aquela que fica fixa na estrada né, gurizada Não é tartaruga dessa de verdade não Terceiro item, galera É os bancos da moto A moto tem um banco confortável, é um banco bom A posição de pilotagem é boa Mas cara, o banco da G310R é o mesmo banco da GS E esse banco ele combina com a GS, é um banco interiço Mas ele não combina com a R, cara Se a gente pegar as concorrentes dela, todas elas trazem banco bipartido Cavazag Z400, banco bipartido MT-03, banco bipartido KTM Duque 390, banco bipartido Aí a BMW vai lá com essa qualidade toda de acabamento, de encaixe, de material Essa preocupação com a marca, com a grife Vai lá e usa, compartilha a mesma peça da BMW G310GS Mesmo banco da versão Trail, tá na versão Naked A versão Naked é pra ter uma proposta mais esportiva Quem quer conforto, quem quer um banco melhor, um banco mais fofo Vai pra G310GS, vai pra Trail Agora quem quer mais esportividade, porra Leva, né, muda, faz um banco diferente Um banco mais adequado à proposta da moto E o nosso quarto ponto também faz menção a esse compartilhamento de peças Que é esse escapamento gigante que ela tem O escapamento raspa muito fácil em qualquer lugar Lembra o escapamento dessas motos Suzuki aí Que tem hoje em dia, que é a Suzuki Ela tem a mania de fazer esse escapamento gigante E a BMW G310R também utiliza o mesmo escapamento da GS Na GS fica legal Escapamentozão grande, Moto Trail, escapamento pra cima Pô, fica legal Agora na R não combina Então se a gente pega o terceiro item que é o banco E o quarto item que é o escapamento A gente tem um compartilhamento de peças desnecessários Eu gostaria realmente de ver a G310R com características de moto R Com características de moto Naked, de moto mais esportiva Então, poxa, faltou um redesenho na traseira dessa moto Um banquinho bipartido E o escapamento mais adequado à proposta da moto Acho que ficaria bem legal Alguma coisa semelhante, né Às Honda CB650 Que é aquele escapamento lá embaixo Deixaria a moto mais requintada Eu acho que ficaria mais legal Vai ter gente que vai discordar de mim Vai ter gente que gosta Não tem problema O YouTube tá aí pra concordar, pra discordar Pra gente bater esse papo aí nos comentários Não dá nada Mas na minha opinião Faltou, né Menos compartilhamento de peças Principalmente porque é uma moto do segmento premium Galera, o nosso quinto e último item Acho que seria o item aí mais polêmico da lista Que é o valor das peças de reposição dessa motoca aqui O valor dela de manutenção eu não acho tão caro Eu acho interessante a parte de manutenção que é anual E não a cada seis meses É uma moto que se tu tira a nova Ela tem revisões gratuitas Se tu pega usada Tu pode ocorrer, né O risco ainda de pegar uma Que tem manutenções gratuitas por fazer Então não é uma moto que os primeiros anos de uso são caros de manter É uma moto até que tranquila Muita gente acha que não Mas se pesquisar fundo e falar com proprietários Vai ver que não é tão pesado assim Agora a parte de peças de reposição, galera Por exemplo O que que eu tô falando de peças de reposição? Não é uma pastilha de freio Não é um pneu Não são coisas assim de desgaste natural que tu vai trocar E sim, por exemplo Derrubei a moto Quebrei uma carenagem da moto Esbarrei a moto Quebrei o farol da moto Dei uma batida aí dentro da cidade Entortei a bengala da moto Gurizada Se tu entortar a bengala Se tu bater essa mão de frente Entortar a bengala e quebrar o farol É PT Então os valores de peças de reposição Carenagem, farol, suspensão, painel São muito altos São padrão BMW Então é muito fácil hoje Tu dar um PT numa moto dessa Por isso que o ideal vai ser Fazer o seguro, cara Não espera que tu vai pegar Lógico Tu pode pegar uma moto dessa Cuidar, 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 cuidar Só que, cara Podes andar anos e não acontecer nada Mas é arriscado Se acontecer Por mais que seja uma coisa mínima Tu vai gastar bastante dinheiro Pra arrumar a bengala Cara, a última vez que a gente fez a cotação Na BMW do par de bengala dianteiro Era 19 mil reais Hoje em dia deve estar mais de 19 19 mil reais É mais de 50% do valor De uma moto dessa nova Uma moto dessa nova aí Tá na faixa de 35 Então farol e bengala Já vai dar o que? Quase 25 mil Que é o valor do musada Então não faz sentido, galera O preço das peças de reposição são altos Portanto, faça o seguro Ou cuide muito, muito, muito Da tua motoca Porque é arriscado É arriscado O pessoal falar do farol da Z400 O farol da Z400 é caro? Isso, aquilo? Exatamente A BMW segue o mesmo padrão Só que na BMW O problema maior não é nem o farol É a suspensão A suspensão é o valor mais alto, né? Em termos de peça de reposição Então, galera Todo mundo tá sujeito, né? Principalmente aquela turma aí Que usa a moto no dia a dia Tu usar a moto no dia a dia É muito mais arriscado Que tu usar ela pra passeios Em final de semana Tá muito mais sujeito A bater a tua moto Usando de dia a dia Então se tu vai usar dia a dia Faça o seguro Tu não vai se arrepender Não vai ser gasto Segura da tua GS Da tua GS não Segura da... Pode ser GS também Mas segura da tua G310R Não vai ser gasto Vai ser investimento Beleza, galera? Esses foram os 5 pontos negativos Ou 5 pontos aí Que eu não curti Da BMW G310R Espero que tenham gostado, rapaziada Um grande abraço Não esquece Vídeos novos Todos os dias Às 5h30 da tarde Então confere Tem vídeo legal Pra quem curte moto, rapaziada A gente testa A gente bota a moto pra rodar Fizemos tudo na prática Falamos de manutenção Tudo o que a gente sente Ao usar essas motos aqui Valeu? Um grande abraço Ah, e o melhor Sem achismo A gente mostra tudo na prática Tudo na maior realidade possível Agora sim, rapaziada Um grande abraço a todos Valeu! E até o próximo vídeo!